Acontece em Chiquititas. Milly e Pata estão na sala do orfanato. Em seguida, Carmen e a avaliadora chegam. E Carol, indignada, pergunta para Carmen por que ela trouxe a avaliadora sem a avisar. Então você está bem segura? Não, ainda não. Mas eu acho que depois de mais alguns dias treinando, aí sim eu vou ficar. Bom dia, meninas! Bom dia! Bom dia! Milly, eu trouxe a Amélia que vai te avaliar para saber se você tem condições de continuar morando no orfanato. Carmen, como você traz a avaliadora até aqui sem me avisar? Eu não tive culpa, Carolina. A agenda da avaliadora estava lotada. Só podia vir hoje, então foi tudo de última hora. A avaliadora começa a entrevista com o Mosca e ela pergunta a ele se a Milly tem condições de ficar no orfanato. Então, como você se chama? Mosca, quer dizer, meu nome é Felipe, mas todo mundo aqui me chama de Mosca. Mosca, me conta uma coisa. Você acha que a Milly pode continuar aqui no orfanato? Ou seria melhor ela mudar para algum outro lugar que tenha mais condições de recebê-la? Não, eu acho que a Milly tem que ficar aqui no orfanato, sim. É tipo a minha sinceridade, mas eu nem sei porque a dona Carmen te chamou aqui para essa avaliação, sabe? Não, anota aí. Eu amo a Milly e eu não vou deixar que ela se machuque nunca e você ainda está do lado dela. Enquanto a avaliadora está entrevistando Mosca, Carmen vai até a sala e chama a Marianne e fala que ela vai ser a próxima e Mosca pede para Marianne falar bem da Milly. Olá, meninas, que bom que vocês chegaram. Por que que bom? A avaliadora está terminando de falar com Mosca. Marianne, você é a próxima. Venha. Obrigado, Amélia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Mosca. Até mais. Marianne, fala bem da Milly, tá bom? Tá. Amélia, essa é a Marianne. Tudo bem, Maria? Prazer. Prazer e tudo meu. Ela também quer ter a opinião dela sobre a Milly. A avaliadora pergunta para Marianne como que a Milly tem se virado e Marianne fala várias coisas ruins que aconteceram com a Milly para que a avaliadora mande a Milly para a instituição de cegos. Podemos começar? Quando quiser. O que você pode me contar sobre a Milly? Até que ela consegue fazer algumas coisinhas básicas. Mas outro dia ela caiu no banheiro. É mesmo? Uhum. Ela também já caiu no quarto. Sem contar o mais importante, que a Milly deixou o gás do fogão ligado. Por pouco, o orfanato não pode. Mas faz tempo que isso aconteceu? Não sei direito. E você acha que ela deveria viver em outro lugar? Eu acho que ela deveria viver em um lugar onde tem pessoas iguais a ela. Em seguida, a avaliadora, Marianne e Carmen, chegam na sala. E a avaliadora pergunta para a Milly se ela tem condições de viver no orfanato. E em seguida, a avaliadora fala a decisão que tomou. Milly, você acha que você tem condições de viver aqui nesse orfanato? Sim. Principalmente por causa dos amigos que eu tenho aqui que só querem meu bem. Você aceita que talvez você fique cega para sempre? Não. Gostei muito que a Milly foi sincera comigo. Tomei uma decisão, sim. A Milly fica no orfanato. A Milly fica no orfanato.